Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade a essa série super divertida de criação de personagens! Nesse vídeo vamos criar o personagem Justiceiro! Vem comigo galerinha! E como sempre vamos dar um pulinho lá na nave da Shield! Fiquei-me nosso! Cheguei aqui rapidamente! Legal! Toma! Deixa eu entrar aqui! Olha aí galerinha! Já coloquei o nome! Justiceiro! Vou começar pelo rosto dele! É, ficou legal! Deixa eu escolher um cabelo para ele! Deixa eu escolher um cabelo para ele! Olha só! É um cabelinho assim galerinha! Cabelo para trás! Está legal hein! Pronto! Lembramos aos agentes que os velhos pontos táticos não devem ser usados para trotes! O pessoal da lanchonete está sendo equipado contra medidas a fim de evitar... Mas se despegue em duas sobremesas, disfarçados como outros agentes! E agora os braços! Discardos! Deixa eu ver! Deixa eu ver esse aqui! Legal! Luvas brancas Olha aí que bacana Deixa eu ver aqui Essa caveira está pequena A única caveira legal é essa aqui Olha aí que bacana É, ficou legal com esses detalhes vermelhos E agora a calça Caraca minha gente, ficou legal Olha aí o nosso justiceiro Ah, deixa eu pegar uma arma para ele Essa aqui galerinha Caraca Que arma legal Ficou muito bacana O nosso justiceiro Deixa eu pegar ele Tá aqui Caraca gente Que legal galerinha Ficou muito parecido Opa Opa E aí carinha Essa luva branca Ficou combinando com a caveira Gostei Gostei O justiceiro Muito da hora Minha gente Deixa eu aproximar aqui Olha aí o carinha Minha nossa Tá muito bacana Toma 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 Uhul Que bolo A opção Me dá esse carro aqui Pronto Agora ficou melhor Caraca Deixa eu sair daqui E agora eu vou pegar uma moto Para o nosso justiceiro Deixa eu ver Essa aqui Caraca Opa Tem algo aqui Galerinha Devolva a bolsa Vem aqui Toma Toma É O justiceiro Está fazendo justiça Com as próprias mãos Eu mal consigo escolher Qual é o tipo de damage Que quero comer Mas você acertou na busca Excelente trabalho Uhul Caraca Nossa Legal Xiii Deixa eu ir aqui Uhul Bacana Que legal Galerinha Opa Que é isso Chegou por aqui Vou fazer a volta aqui Opa Quase que eu caí Minha gente Caraca Foi por pouco Você está gostando do vídeo Então dá um tiro De bazuca No like Explode o like Aí galerinha Mas cuidado aí Para não explodir o aparelho E se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Inscreva-se Para continuar Acompanhando as séries Se inscreve aí Galerinha Nossa Foi mal Carinha Caraca Quebrei minha moto Minha moto Explodiu Pronto Pronto Agora ficou legal Esse carro Opa Tem uma galerinha Ali Gente Uma galerinha Do mal Olha só Vou lá salvar O carinha Xiii Como é que eu vou passar Aqui Olha só Pulei aqui Calma aí Que o justiceiro Vai se equipar Calma aí Que o justiceiro Vai legal Para lá Limousine Não Isso aqui Galerinha Olha só Ele atira Deixa eu ver Outro carro Deixa eu ver Um carro Mais potente Caraca Gente Olha só É esse aqui Que eu quero Nossa Agora vou combater O crime Vou chegar Chegando Toma Caraca Caraca Gente Olha só Explodiu As carinhas Nossa Esse veículo Aqui É de guerra Sobe Caraca Esse carro É pesado Opa Olha só Por aqui Tem algum Bandido Toma Ah O carinha Não vai fugir Toma É Com o justiceiro Não tem Para ninguém Caraca A gente Está explodindo Tudo Ha 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha o míssel! Opa! Deixei aqui! Lá vai! Uhul! Que bacana! Caraca, gente! Minha nossa! Virei o carro! Olha só! O que é isso? Toma, carinha! Está querendo me atropelar? Olha a carinha de mal do Justiceiro! Caraca, gente! Que bacana! Ficou muito parecido, galerinha! Façam em casa, ok? Muito bacana para a gente jogar e se divertir com o Justiceiro! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!